Você tem medo de aranha? Por isso que antes de usar o banheiro, você tem que verificar o vaso sanitário. Em 2015, o australiano Barry Morrison foi usar o banheiro, porém ele deu descarga antes de sentar no vaso sanitário. E olha o que apareceu. Bizarro, né? Pois é, a aranha estava escondida no vanzinho do vaso. E mesmo dando descarga, ela não foi embora e ficou por ali. Imagina sentar e ela dar uma picada no... Aí você me diz, ah, mas isso foi na Austrália. Não, mas aqui no Brasil também acontece. Uma amiga minha foi no shopping e tinha uma cobra dentro do vaso.